Quem que vem ali pra, quem vai junto da Van Liberty, né? Quem embarca junto da Van Liberty pra Berlim? Quem que vai representar o Brasil lá fora? Fura o Vivo Cage! Você já diz aí no chat, você já manda na hashtag Enquanto o Hit já manda a bala na cara ali do Xane Não foi bem na cara, não foi no corpo Mas é o suficiente pra finalizar o jogador e abrir o caminho pra VK nessa defesa Com o código elétrico, com o código que vai se mapa um pouquinho mais defensor Ele pega uma posição ali à frente, olha que tem pressão em cima dele Ele vai abrir muito bem e se livra do Kalil O QCK tenta acompanhar, faz a troca Conseguiu então um pouquinho, enquanto o Mazin faz algo a mais Leva ali o Hit, o Joe ainda está em posição, já foi encontrado Já vai pro chão, agora o Joe E a fura vira rodada completamente, o HP está abaixo de dois jogadores ali Principalmente o Dinizair com 21 horas de vida CD de HP é o suficiente pro Mazin trabalhar A taxa reveladora não entrega, enquanto lá vem o avanço Mas não, é puxado o MTK, parecia que devia avançar Tentar questionar ali, o Nizair plantando spike Vai por mais um pouquinho os jogadores E aí, pressão, QCK, trocando os disparos Vai encontrar o primeiro abate, será? Não, eliminado Vixen faz eliminação, complica a equipe da fura que dava a cara E agora valoriza um pouquinho mais, vem o MTK Encontrou, e o Vixen, leva o Mazin A rola pedi isso, mas vamos ver que consegue aprontar o VK nesse round, vida Pra ficar um full armado, eu tô só no MTK de Classic ali Praticamente pra mesma direção aqui, agora vem em passagem Ah, os Nani Channes, os Nani Channes bem utilizados Atrapalhando bastante, caiu, perde metade da vida Perde também bastante HP, já o QCK O QCK tá ali por dentro, o Maru tadinho Vem pro contato, e o Xande leva vantagem contra ele A spike ainda não foi ao chão, mas agora sim vai conseguindo Nossa, é um bom tempo que o MTK faz uma punição A Ghost entra em ação, se livra ali do adversário Agora vem os Nostreadores A busca, mas os três foram rapidamente destruídos Mordido ali agora o jogador, o Xande tem a turno Pressão, ainda tem o Cage Já saiu de fora, o Murizo É chegado do Vixen Foi freado, o Nizair já leva mais um As coisas encaixam, a FURIA vai garantir a rodada Belo trabalho do Xande, nem apareceu no TK direito Já tomou o HS, e por último está o Hit Vai aí tentar punir os jogadores Vai tentar castigar um pouquinho as finanças da equipe da FURIA Faça de um lado pro outro Vem pro contato, e o Xande bem posicionado Pra frente, vai sendo puxado Vai ser atingido também Fica em apuros com esse K Chega somando, ajuda ele Pegou o primeiro, o Marzinho já leva mais um Mas ainda tem o Uris, um problemaço Não consegue mais do que um abate É punido ali agora na rotação também Não, foi sim, foi sim O MTK foi punido na rotação O Kalil estava marcando o mercado Garante o abate Já posiciona muito bem a torreta E o QCK passa pulando aí Pra tirar a mira do Joe Não vai dar liberdade Pra ele ter essa trocação fácil Ai, ai, ai O QCK tomou muito dano Pra chegar até a região de planta Foi ali pelo lado esquerdo Onde tinha os nanichames O Joe Já chegou no bombe O QCK está escondidinho Lá vem o Joe pressionando Mas é o QCK Realmente é uma situação de Afterpaint Mas olha a pressão O Joe não contava com esse teamplay E agora? E cadê o confinamento? Cadê essa tranquilidade do Afterpaint? De repente já não existe mais O QCK drop ali a sordinha Parado Ele encontra Garante a reação do QCK Que tentou fazer o contato De frente a frente ali Na explosão da porta Se deu mal O jogador da fúria Deixa agora Na igualdade Ele vem Tenta a punição com os choques Ali em cima dos adversários Todo mundo consegue escapar Mais ou menos dele E agora prepara O Sport Prepara o avanço Lá vem o Falcão Lá vem o Dash Aproximação O Hit se livra A torreta rapidamente Chegaram os jogadores Ele vem escondidinho A flash Enquanto o Hit já se livra Do Mazin primeiro Lá vem a pressão O Xande nas costas Puniu o primeiro jogador Ele pode jogar agora Para surpreender Consegue um abate O Xande Leva mais um Fazer aquele Predador explosivo ali de cima Na região Opa Que já foi quebrado Instantando o Predador Mas ele veio ali E puniu o Hit também Vai aproveitado Como mencionou a Letty Vai ser notado Cedo agora Pelo Dorio Coruja Mas vem chegando A flash Aregulador excelente Os rastreadores Continuam também Tendo problema Mas o MTK Faz uma boa flash De choque O Xande estava fragilizado Graças ao puxão Da Asna O posto de avatacionão Deixou o Xande Sofrendo dano duplo E aí acabou tomando um choque Só Foi ao chão Tranquilamente Vai pro punch Da spike Da spike Per instante Aí jogadores da Fura Restam 30 segundos É como que vai ser Seu domínio O Joe já tem O seu confinamento Mas pode ter devolução De confinamento Utilizá-la por parte da Fura Divisa cósmica Já foi puxada E olha o MZR Olhando pro céu Só esperando Ali o Joe Colocar o confinamento Dele em posição A VK Ainda não fez Esse posicionamento Agora sim Vai tentar colocar Estão esperando Nossa Esperaram muito tempo Esperaram muito tempo É devolvido o ultimate Ali da Fura É Venha Não quebrou Será o segundo Não quebrou Não quebrou O ultimate da QJ Olha o problema Vai ficar retido O jogador A pressão é gigantesca E o Kalil Sozinho Vai ter que jogar esse clante Bate pra cima Enquanto a plena bate Já sabe que não está desarmando Vem se movimentando O Kalil muito bem Vai ganhando tempo Não foi feita a metade Kalil Já colocou Não tem cara pra correr O round É da Fúria Vivo O Kate tentou muito Jogou com seus últimos O dia das faixas caírem E tudo mais Então Complicou ali O outro Joe Tá malandrinho É round econômico Da VK Mas o Xande Já antecipa Já garante o abate Em cima dele Belo trabalho do Vixen Mas o Mazin Foi maravilhoso A troca é instantânea O Hit Vai escapando Dos choques por aqui Mas quebra aqui pra cima Vai enfrentar o Kalil Já não terá mais O Roman Clutch Não terá mais A oportunidade De ficar jogando Pra trás A equipe da Fúria Fecha Spot Na noite do ZR Bem utilizada Segurando um pouquinho A informação Atrapalhando a aproximação Da equipe Da Vivo O Kate Tem aquela Vundava Da Winterkart Tem o Hit De Guardian E o Moriz De Shoif Ele tem os respiradores Também Vai acreditar na rodada Vai partir pra cima A Fúria Tá todo mundo preso O Mazin Tá se puxando ali E ficou revelado Pior situação pra ele Vai ser varado Eliminado rapidamente Cai o Xande Vem pressão E o Moriz Garante o abate Corre pra Spike A tempo E o round Fica pro fim O amor não ficou perfeitinho Do jeito que ele gostaria Enquanto o Hit abre o caminho Pega o NZR lá da base A equipe da Fúria Quer fazer seu caminho Até em direção ao ponto Plantar esse spot Mas o MTK Não tá deixando Já vai chegar A sombra mais gente Mas o Kalil consegue Faz a abertura Faz a diferença por ali Vai acabar Divisa a fórmula da Asker Então fica um pouco Mais costumazinha E insistiu Ficar por cima Trocando tiro Se deu mal Cai a casa Resta só um El Xande Contra a 3 Empurra a lado Completamente Teve Que isso Já vem os rastreadores Procurando Os adversários Se aproximando Ali por baixo Entregando Os fósitos Escondidinhos Foi marcado Ainda por cima Muito Difícil Mas ele sobrevive Ele garante O abate do KSK O Moiz pegando O Xande Que acompanhava Eram os únicos Dois jogadores Em posição Pra fazer A pressão necessária De domínio do ponto Mas acabam Caindo rapidamente Olha o choque Agora tentando Se livrar Do adversário Você vai sobrevivendo Não Não mais Eliminado Unido Agora Com 30 segundos A equipe Da VivoCade Já coloca Então O Joe E também O Hit Próximo Desse ponto A Deixam Ele no TK Na posição Improvável Na posição Para o Semeniz Ih rapaz Saiu correndo Chega no tempo Final Aqui da rodada Ele vai querer Valorizar Aquela situação De novo Ele tem Que ganhar Tempo Só Só essa A função Dele Quando o Karil Parte Pra cima Foi pro chão Ali nas mãos O Joe E Zéi Quer tentar Fazer os abates Lá veio ele Encontrando o Hit Mas com 5 segundos Era o cara Da Spike Não tem liberdade De plantar Na minha cara Ou fechar A cara Na sua porta Quer dizer Não sei Vem ali Agora avança Não tem cara Levou primeiro Pegou umazinha Rapidamente O Murice Vai fazendo trabalho De solpõezinhos Pra atrapalhar A aproximação De novo A única função Deles É ganhar tempo Não deixar Com que a equipe Da Fúria Tenha passagem livre Zéi Pupulhando os adversários Agora Mas é o QCK Que garante Se abate Já sabe Do Murice Estava aí Descubiquinho Veio enfrentar Vai punindo Olha o QCK Olha o QCK Não deixa A Fúria jogar E o NZR Tem 7 de vida Opa Esse partiu Olha o QCK Será que dá Com 10 segundos A Torreta A Torreta Podia ser Sem o Melão Tem com certeza Potencial Pra Alteis Infinitos Não entendi Desavou Se que esse cara Xande Tentando buscar jogo Neste Meião Enquanto O Elizei Faz o abate Pra Essa equipe Da Fúria Conseguiu A troca De início Ali a Fúria Mas o LNPK Agora Bem posicionado Ninguém contava Com essa Com 20 de vida Já levou O primeiro Ele é bom De Klesk Ele ganha tempo Ele deixa O time dele Entrar na B E facilita Pra garantirem Mais abates Agora resta Só uma Zin 1v2 Tentando salvar A equipe Da Fúria E a Vivo Cage Tem tudo Pra passar Na frente Do placar É incrível A resiliência Dessa equipe O trabalho A estamina Pra aguentar Tanto jogo E mandar tão bem Olha o Mazin Puxando Empurrando Para a mira dele Procurando Não teve O abate Todo mundo Valorizando Bastante A Vivo Que a gente espera O momento agora Pra aparecer junto Pegou o primeiro Mazin Não foi suficiente O Mazin Garante Essa rodada Agora o Maurício Partiu pra cima Será o primeiro jogador Vai garantir O abate Do QCK O Karyu Traz de volta Mas o Vixen Já leva mais um E aí Vem expressão Forte O Hit Garante O abate Do Karyu Esse é o problema Você De defesa Pode ganhar o pistol Mas seu adversário Colocou a Spay Aqui ao chão A chance de vir Um forçadinho É grande Ainda mais Como só sobrevive Um jogador Como foi o caso Ali Então o forçadinho Vai encaixando Mais o Xande E o Mazin O Mazin Tá fazendo a diferença Será que vai ter Mais um Que choque Maravilhoso O Xande Vai tentando curar O quanto antes Três contra dois Agora Três jogadores Presos dentro de bomba Na equipe da Vivo Cage Vixen Espera O MTK Tenta mais um choque Mazin se esconde Completamente Bota As Nebulosas Para funcionar Para tirar Posicionamento Soca do Hit Já se entregando Um pouquinho Mas olha O que aprontam A Tora Batindo para cima Enquanto o Mazin Olha o que ele Apronta Antecipa A Nebulosa Pega os dois Jogadores Preparando Preparando habilidades A Jett fazendo smoke Aqui o Joy Com um alarmô Nas mãos Ali O Torreta Não reparei qual dos dois Ele acha que era Torreta Porque ele está posicionado Então Desastre Inicial Para Vivo Cage Que veio até a frente Agora Recupera Spike Mas Quer entrar Nesse fogo cruzado Não é nada fácil Mas por enquanto É só chamando atenção Porque olha No mini mapa Onde está o Vixen Passou na base Passou na base defensora Tá ali Que secar Sai agora Um indivíduo O Vixen Está chegando De fininho Vai pressionar O Carinho Que acerte Cheio Não é possível Olha o que vai Aprontando A Fúria E é lá E cá Melão É round Da Fúria No econômico Está tentando Chegar até a frente Para punição E como Ah O Hit já infiltrou Está no jardim Está brincando Chamando para dançar A equipe da Fúria Garante Se abate Se reposicione O Mazin Largado Abandonado Vai ter que batalhar E muito Chega Meu Deus O Hit deu Do chance Não deu esperança Alguma Cai ali O Mazin Rapidamente Chega Agora a Fúria Para fazer Esse redomínio Mas quem sabe Não é o que você quer Já está pensando Em guardar Essa opereita Pô meu Gastei tanto Não investi Pô Tem como te guardar Pô não Olha isso É só falar Que o cara Está querendo valorizar Que o time Não tem mais esperança Que traz de volta Agora a equipe da Fúria Faz um bom abate 3x3 O MZR tem um spot Para soltar Nos adversários Procurando o caminho Rapidamente As pessoas esconderam Não revelou ninguém Enquanto isso vem Agora é o Kalil Caindo Cai o MZR Cai o que Olha essa rotação No meio Pode ser Se escutando A rotação Que se capiu Cura para alguém Não tem como ninguém Nesse momento O Ultimate Dá aqui o Joy Para defender O Kalil Tem que ganhar espaço Ganha tempo Mas o Ultimate Teria quebrado Rapidamente O Xande e o MZR Fazem bons abates A Fúria vai somando Muito bem Não deixando A Vivoquade Posicionar Se preparar para nada Mas ai 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 MTK Custa ali Muitos créditos A equipe da Fúria Bom trabalho Do MTK Mas acaba ficando Por isso mesmo Não vai partir Não vai partir para cima Valoriza Valoriza a Vanda A Fúria Tem que valorizar Também E ainda a do Mazin Que não foi utilizada Humm O Ruiz Foi atravessando o arco Sem conferir a varanda Ele olhou inicialmente Mas aquele pixel Do QCK É muito punitivo Ele fica em cima da caixa Tem um ângulo Poderosíssimo Vai levar o MTK E resolver O Joe ali Que já está em boa posição Mas é o Hit Vamos ver qual vai ser jogada Com 15 segundos Não tem muito tempo Para perder A VivoCade Prepara a chegada O Mazin agora Vai se encontrar Mas ele garante Abate rápido O Vixen Leva o primeiro E o Joe O Joe leva o segundo Ultimate Para tentar punir o plant Não encontra O Vixen coloca O Spike ao chão Mas também fica ali Agora Completamente derrubado E agora resta Tudo nas mãos do Joe Aqui o Joe E da VivoCade Escapa da flash de esporte Olha o ângulo Que ele vai marcando Será que ele surpreende? Será que ele garante O abate? Pegou o pé de lado E ele Vai para cima Do segundo Ponto da A Não tem o confinamento Ali do Kalil Como que eles vão lidar? Certamente tem que ser Uma jogada bem planejadinha O Xande preocupado Com a varanda Faz o seu falcão Não vai ter ninguém No caminho MTK já está preparando Choque para machucar Posicionamento De galhos da fura Lá vem a chegada Divisa a coisa Que te dá pelo Vixen Para atrapalhar um pouquinho E olha só a malandragem Ele vai criando aqui O ângulo Para tentar pescar um pouquinho mais MTK Fica esmocado Chegado do jogador Xande no palcão Antecipando A chegada foi forte Fica o primeiro Já encontrou o segundo Garante os dois abates Troca de armamento Vai levar o terceiro jogador Mas aí ele foi cruzado complicado Xande 4K para ele Resta só Nós vamos verificar E vem o último O Xande vem na busca Buscou O Xande Mas o tempo O tempo não será suficiente O round Com o Xande em mãos Com o Xande em mãos Na região da garagem Uma jogada linda dele A gente acompanhou ali Para ganhar Essa fast kill Logo em cima do hit Aí cai o hit Amigo dificulta muito A vida da VK E se replanejar Eles acabam fazendo Essa rotação Coloca a ação Bida Olha o hit Juntamente Não lembro o tempo De terminar a minha frase Porque esse cara Conseguiu se livrar dele E falar que Ele não seguiu Um recuo tranquilo Mas ainda assim Pode cair uma zin Foi o caso ali O Joe Trabalho com o Nenxan Junto do Maurício Dando os de 80 Recuar completamente Tá sobrando Ele vem Cotrizar E faz um spot Que revela o Joe Mas não vai conseguir Antir o abate Graças a isso Olha o Kalil Em apuros Pressão para cima dele Vai levar o primeiro Jogador Kalil Abertura do ângulo Vem pressão De dois lados Eliminado Kalil Cai a casa Não é possível Fúria A Vivo Cade Vai colocar Spy que é o chão O jogo vai acabando Só o Xande de pele Vai ter que jogar muito Para salvar sua equipe Sabem onde ele vem Joga o Falcão Estatentemente Da Killjoy Rápida E aí tinha o Xande Pela varanda Para fazer mais um estrago Para deixar um pouco Mais difícil Esse jogo Como você falou Mazinho Mas não é o Hit Porque está chegando De fininho A Fura Não tem nem ideia Disso aqui O KSK vai voltar Então nem conseguiu Chegar até a frente O Hit apareceu Pega um Pega dois jogadores Agora sim A Fura Vai ter que colocar Spike ao chão Mas está muito Machucado O KSK vai ser encontrado O KSK vai ser encontrado Corrige em tudo E não dá para encontrar Um vencedor Antes de onde terminar Porque o MTK com 13 de vida Vai ser anulado E o KSK vai ser anulado O KSK vai ser anulado O KSK vai ser anulado De marcha na distância Vai tentando Fitar a passagem Vem pulando Ele tem um continente Para o Sabat Vai deixando Agora o Pus Pessoal entra em posição Vai com a Spike ao chão E a vantagem Passa para o lado da Fura Porque o tempo Está a seu favor O KSK tem que dar cobertura O KSK está ali Só de marcha Para enfrentar De próxima distância E jogadores sem sucesso Enquanto o MTK Leva o KSK O XR Antecipa bem A dia chegada do glitch E não vai deixar Esse veneninho Protegeu o jogador O KSK Busca o abate do glitch Volta Tenta se esconder Mas é derrubado O KSK É vantagem Mas enquanto isso Vai se livrar Do A nuvem venenosa Da Viper Sine lançada Percebeu O prenderor explosivo Acho que ninguém Estranfou Acho que eles passaram E acho que errou Dispara o hit O mais fácil Ele erra O mais difícil Ele encaixa Se livre do Xande Foge aqui do avanço Reposiciona completamente Ali para trás Joe Quebra o Donnie Coruja por ali Enquanto o Kalil Abre um caminho E se eu não vejo O Kalil Vindo ali pelo metal Cria um problema gigantesco Vai ter o ultimate E esse round Vai para o lado da fúria Novamente por enquanto O ultimate Já pode ser quebrado Ainda está ali Tentando pressionar O PK Bons donning Chamos o Kalil Vai ser encontrado Vai para o chão E o ultimate É destruído Mas no meio tempo Já caiu o Joe Ali também Não vai ter muito O que aprontar O que é de sozinho Não vamos instalar o NTK Mesmo com a informação Cedo Por parte do Hit Mesmo com a Bart Conquistar em cima do Xande Não é assim suficiente A não ser que NTK garanta esse clutch Já levou o primeiro Está na posição vulnerável Ali o QCK Ele aparece Faz um bom team play Chama a atenção de um lado Aparece pelo outro Ponto da fúria 5x0 O fato de você ter uma killjoy Facilita bastante Você ter a viper Um pouco mais móvel Pode ir para A Pode voltar para B Ali Nesses ultimate Agora Enquanto o Xande Se limpa do Murice Aproveita melhor A fúria do caçador de Lisei Bota o Joe Para sambar Ele sambar Na mira do QCK Eliminado O QCK procurando mais espaço Mas agora perde Ali a sua toxina A sua liberdade Para se movimentar Mas mesmo assim Conseguiu fazer a passagem A equipe da fúria Vai ter spike ao chão Ultimate tardio O DNTK Não impede o plant Mas castiga muito Acertando os 3 golpes Ali Derrubando os jogadores Machucando Mais um Tem pressão O Vite eliminado O Xande Não acerta O arrastado Mas o QCK Agora isolou O jogador Não é de foda O Xande vai ter que antecipar Se aproximar um pouquinho Mais do perigo Ele queria ter a visão E o botanizé Deu a volta Esse último round Mas ainda assim Muito complicado Para os jogadores Buscarem e acreditarem Nessa rodada De novo aqui Não tem economia O Xande parece que Já deu responsabilidade Para o QCK Nessa rodada de Operator Fica marcando na distância O Xande vai caçar Uns jogadores econômicos Aproveita ali o eco E o tumorista Aproveita a Xerife Pegou o primeiro Mas agora Fica em Apulhos Todo mundo saiu de edital O Xande já quer pegar Esse eco Que tem o Arnobô Tem o Nenexande ali Se ativado Dois jogadores Retidos ali No time atacante Teve um jogador Derretido agora Não te contaram Dois jogadores retidos No time defensor Um jogador derretido No time atacante Ele está sendo revelado Ali três vezes Ninguém ajudando eles De forma alguma O Hit ganha Esse abate graça Vai procurando Mais um E perde O Punt do Spike Está no chão O QCK A Fura vai sofrer Bastante O Kalim Está na volta As coisas O Hit está atento Toda hora Um pouquinho Passa a feijão Da ponte Apareceu agora O Kalim No bom O Rhin Faz um abate Mas fica ali Por isso mesmo O KID finalmente Encaixa um ponto Essa Aperitura em mãos ainda Mas o Spot revela Dois jogadores Ainda mesmo assim Tentou fazer o contato Aqui da Fura E já punido O QCK O Xande veio pela esquerda O Xande estava Aguardando o lugar certo O Xande teve que se reposicionar Agora graças ao Drone Utilizado Enquanto o NIS-R Solta a sua cabeça Não tem aquela Sergizinha para fazer uma carreira O QCK Está lidando com muita gente Ao mesmo tempo Acaba perdendo o duelo No NIS-R Mas o Joe É trocado rapidamente Ntk não acerta O Spot Que ele gostaria Enquanto o Maurice Faz a eliminação Em cima do Kalim Ele teve que recuar Quebram para ele O rastreador Bom trabalho Enquanto o Vixen Chega pelas costas Aparece muito bem Muito importante O trabalho do Lurk Nesse mapa E resta agora o Mazin Que está tentando Ser malandro Está tentando marotar Algum adversário Mas a Vixen está bem posicionada Vai se entregar E o Murilo Está valendo a vaga Em Berlim Na segunda etapa Contra a Sharks Vamos ver se Repete-se a história Era exatamente O que eu ia citar Foi 8x0 Na ICbox No jogo valendo vaga Para a Islândia Eles não conseguiram Fechar aquele mapa Tomaram uma Ovinha O Zaki Joy O segundo Não foi ativado a tempo Então sobrevive Ele bem tranquilo O jogador Já tomam bastante Controle de mapa Furio também O Xande Que já passou Lá em direção A base defensiva E agora Chegada pelo meio O Joe Tem os recursos dele Mas ele tem que curtar Um pouquinho mais Para ter um recurso efetivo O choque Acaba punindo Já a aproximação Dos jogadores O Joe Procurando O Xande Já dominou Toda a base Enquanto o Mazin Com a confiança O Xande pegando o Joe Formação Bota o Xande em apuro Sabe que a Spike Está escondida O Xande Vai ter que gastar o dash Já fez metade O hit O Xande Recebe ali A situação Vem para o contato Ali revelando Quatro jogadores Ou cinco mesmo Da equipe da Divulcade Não se insiste Em avanço Em direções O Xande em apuro O Xande em apuro O Xande em apuro Muito exposto Vai para o chão Também Divulcade Não quis saber Muito não Só partiu Para cima Garante Agora Spike Ao chão O Runes R Pode fazer Esse choque Bem perfeitivo Matando O Vixen Machucando Muito O Joe Pressando a furo Agora Murista de ouro Jatado e curadíssimo Ele está esperando Mais contatos Ele quer acabar Com a rodada Vem com um peso junto com ele ainda Mas é preocupado com a retaguarda Não sabe ainda o que vai acontecer por aqui Garante um abate Gente, o Falcão da Sky Pega essa informação Enquanto a barreira ali Protegindo essa região QCK Vai atrapalhar um pouquinho o coração Mas é pra cá mesmo Isso, vem na frente Abrindo o caminho Se livra do Mazin Olha o Vixen Fortíssimo pra garantir o abate O Joe tá só ali Tentando infiltrar no meio do caminho A Vivo Cage Vem em um Dessa rodada Vem ultimamente Agora o Vixen Pô, super soento Utilizado E agora, hein Como faz pra redominar esses passos Choque maravilhoso Quase fatal Mas o Xande não quer desistir Mas o HP 10, 27 4 de vida Pode justamente Não vai deixar a galera se aproximar Já acabou com 2 O NCR fez a passagem Mas já viram Já viram ele O Vixen fez tudo Pra definir tudo Pode definir a vaga em Berlim E a VK não quer saber não Já partiu pra cima O Hit levou o primeiro Sabe do segundo O QCK escondidinho No fundo do ponto Não tem como fugir de lá Xande Vamos contestar O jogador diz que o Hit já levou o QCK Acabou com o NCR Tenta auxiliar de qualquer maneira Mas a casa caiu A Vivo Cage encontrou uma maneira Muito forte De atropelar Vai saber Mas que trabalho Que avanço Percebendo que já estaria fazendo O seu lopinho Ali o Hit partiu pra cima Garantiu esse E o Kalil Agora em tentando sobreviver Levou o primeiro Busca mais um Agora o Mazin Vai contestar isso aqui Vem pro Falcão Partiu pra cima Procurando Levou o primeiro Pega o segundo Mazin bota a ordem Nada de ultimate Mas aproveitei esse momento Pra fazer a passagem já Já tá dentro do ponto B Ali o jogador Xande erro Descara do Terrator Vai ter uma segunda chance Vem buscar Na confiança Partiu pra cima O Kalil Bota o Hit no chão O que é isso? O round Completamente diferente Spike ao chão Spike no chão agora NCR preparando O Kalil quer fazer O confinamento E o Maurício Puxou a Imperatriz Mazin abre o caminho Lebo o primeiro Hit A chance de contar Com o Hit no chão Ele não teve sucesso Agora NCR partiu pra cima A FURIA vai garantindo Bons a parte Fazendo o Hit Nas costas Um avanço Também Ele pro outro lado Nossa Cancelando o Ultimate Daquele jogo Esse cara Foi pego de costas Virou Tem seu contato O NCR escutou Mazin Traçando o nome Pelas costas Vai garantir o abate Agora Vence Tem o Ultimate Nele puxado Na espada O Ultimate do NCR Puxado O Maurício Vem na caça Encontrou o primeiro Fugiu livremente Ele não quer deixar A FURIA Ter um momento De liberdade Mas o Kalil Faz o trabalho Garante o abate Ele sabe Os jogadores Pra ir Quer fazer O seu contato E o NCR Tá meio que Vindo pra mim Perdido ali Mas Quem tá perdido É o Kalil Falando no TK Acabou com esse O John Busca O NCR Que fez um avanço Agora Restam dois jogadores Mazin QCK E a Vivo Cage Não plantou Spike Teve calma Não baixou a cortina Buscou a troca E passa E passa A Vivo Cage Está A Vivo Cage Está a toa A um ponto A um ponto De Berlim Vivo Cage Viva Cage Varreu A chave De baixo E agora Se encontra A um ponto De ir pra Berlim Diz Escreveu uma história Que linda De superação Como a gente Vem falando E cara Que surreal De novo Aqui O Melão Trouxe esse histórico A Fura Sofreu ali De um 8 a 0 Uma baita virada Dois Ultimates Um tanto pra Fura A venenosa já era Nossa O QCK Encontrado No lado O Nizere Utiliza O seu ultimate Pune o Muris Traz de volta O Pouca Com seus companheiros E ele tenta Fazer o avanço Mas tem a torreta Esperando por ele A torreta Tava lá de olho O Mazin Não vai poder Surpreender Vindo por ali Enquanto o NTK Garante Um abate Foi lá A frente Do Metal Para buscar O jogador Vai levar Mais um Última etapa Garantindo Vaga Do último A última chance E